E aí gente, aqui é o canal do Danilo, então estamos aqui né, com mais um vídeo, a gente vai fazer alguma brincadeira aí, ele vai vir, ele tá aí na câmera, não quer ficar aqui né, então galera, é, inscreve no canal aí, deixa o like, deixa o seu gostei, nos comentários. É, escreve nos comentários também né, então a gente vai brincar aqui nessa rua aqui, o cara tá de sapato, por causa que machucou o pé né, daí, pisou nessas pedrinhas e o pé, o pé parece que quebrou o pé, pisou nessas pedrinhas, só que esse furinho, parece que quebrou o pé, mas tá andando né. Vai, então a gente vai começar aqui a brincadeira, vai ser muito top, então vou mostrar pra vocês né, depois a gente vai fazer um vídeo aí, no TikTok, tá, falou, então, tchau.